Oi gente, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma TV Platão, neste nosso mês de outubro, o nosso outubro rosa, conforme o combinado durante todos os nossos programas da TV Platão desse mês, eu coloquei com essa camiseta aqui do colégio também, representando essa causa tão importante, tão nobre, para que todas nós, mulheres e também, os homens reflitam sobre isso, que no final de contas é um tema que tem a ver com saúde, com saúde de todos nós. Muito bem, e agora, a partir de hoje, dia 9 de outubro, nós vamos começar uma série de entrevistas, de bate-papos, com mulheres platônicas maravilhosas, símbolos aqui do nosso colégio, e a primeira delas é a nossa Maria Lúcia Zapata Tavares, Malu, Timinha, como que é eu, né, Timinha? Bem-vinda, obrigada. Obrigada pelo convite, faz tempo que eu não vim aqui. E a Timinha carrega o título que ela estreou a TV Platão já há uns dois anos e pouquinho, ela foi a primeira entrevistada desse projeto TV Platão, e está voltando agora, nós temos muita coisa para conversar. A nossa Timinha é pedagoga, formada pela UEM em 1989, especialista em coordenação pedagógica, ela é a nossa coordenadora pedagógica dos pequeninos da educação infantil até o nono ano da Fundamental 2, também especialista em formação de professores, alfabetizadores e psicopedagogia clínica institucional, faz palestras para esse público e está atualmente cursando MBA em gestão escolar pela USP, muito bem, e uma mulher devoradora de livros, gosta muito de ler, e tem esse contato aqui na escola com alunos e famílias e professores, você está por todos os lados, né, Timinha? Sim, passeando o tempo todo, né? Conta para nós um pouquinho do seu ingresso na docência, se ela te escolheu, se você escolheu, como é que foi esse início? Eu acho que ela me escolheu, né, eu sempre gostei de pessoas, de ensinar pessoas, né, de estar próximo de pessoas, então já no ensino médio eu fui cursar o magistério, né, cursei no colégio de sofrinácio na época, não tem mais, né, e imediatamente já ingressei na pedagogia, com 17 para 18 anos, já iniciando a docência, então, nesse período, como alfabetizadora, fiquei 18 anos como alfabetizadora, depois eu passei por vários lugares dentro da docência, né, trabalhei em vários segmentos, eu também tenho uma pós-graduação em educação para pensar e filosofia, então eu trabalhei com fundamental 2, ensino médio, educação infantil com musicalização, eu fiz o curso de piano também, então eu fui, eu consegui passear em todos esses segmentos, também me aula no ensino superior, né, no curso de pedagogia, então eu sempre, eu acho que eu consegui ter um entendimento de todo o processo educativo, eu consegui atuar, né, não só conhecer teoricamente, mas atuar da educação infantil ao ensino superior, também ministrei aulas em curso de psicopedagogia em pós-graduações, então, é um conhecimento profundo do todo, e eu acho que isso que me capacita hoje, né, estar nesse papel de coordenação, compreendendo o que acontece em cada segmento, eu acho que isso me ajudou muito, eu acho que sou muito grata a Deus, né, por ter me permitido esse conhecimento todo, também atuei 10 anos em clínica, né, em clínica psicopedagógica, e agora... A gente já fez muita coisa, acho que essa conta não tá fechando, a gente já tá com o curso dos seus 80 anos, tá com muita coisa essa mulher. É, somando um pouquinho. Ô, Tininha, e sabe que existe às vezes uma crítica, assim, a coordenadoras que às vezes não têm experiência em sala de aula, a gente sabe que é possível alguém ser competente nessa função, apenas, apenas, eu digo assim, sem ter a prática, mas tendo estudado, mas, querendo ou não, faz uma diferença muito grande, né, esse sangue de educadora nas veias, ter experimentado. É, eu acho que isso contribui muito quando você tá atuando junto com o professor em sala de aula, e ele traz algumas questões reflexivas, né, e ali a gente consegue pensar juntos, e também o fato, acho que eu ter tido essa experiência de estar dentro da sala de aula, eu acho que torna o caminho mais fácil. Conheço pessoas muito competentes que não atuaram na sala de aula, mas com tanto competência também de estar, né, ajudando todos esses professores aí. O tema da nossa bate-papo de hoje é a construção da autonomia em crianças e adolescentes. Naturalmente, vai ser uma conversa pra estimular as pessoas a pensarem sobre isso, demais educadores, pais, responsáveis pela meninada, porque a Tia Linha aqui na escola é coordenadora de um grupo muito variado, né, os nossos pequeninos têm dois completos? Um ano completo, né, isso começa. Então, veja, todos os pequenininhos, aqueles que parecem uns vasinhos andando ali no pátio, até o nono ano, que já estão nas portas dos 14, né, geralmente eles completam 14 no nono ano. Então, são muitas faixas etárias, há muitas diferenças, algumas semelhanas. Vamos falar de alguns aspectos, você que está nos assistindo, por favor, participe, mande as suas dúvidas ou compartilhe, né, sua experiência com os seus filhos, com os seus alunos. Autonomia, uma das possíveis sinônimos, né, Tia Linha, de autonomia, é essa independência. No dicionário, só que lógico, a gente vai ver que não é exatamente ser independente, no sentido de não depender, mas a construção, a Tia Linha vai falar sobre isso, e uma das frases que está no dicionário também é governar a própria história. Parece pretencioso, pensando numa criança, mas nós sabemos bem, acompanhando a rotina aqui no Platão, o que é que significa, né, estar à frente da própria história. Aliás, adoramos essa palavra história, né, história, experiência, adoramos. Muito bem, vamos pensar nos pequeninos, talvez falar um pouco da educação infantil, um pouco dos outros, o que é, né, pai e mãe, e pensar em família principalmente, o que eles já conseguem sozinhos, o que precisa ainda da orientação, né, porque são muitos aspectos, mas o que a gente poderia falar sobre essa construção? Sim, aqui quando a gente começa com crianças, né, tão pequenininhas, tão pequenininhas ali, a partir de um ano de idade, eu penso na autonomia muito, se a gente for fazer uma comparação, né, a educação infantil é o tempo de semear. Nós vamos semear ali muitas questões, muitas construções, muitas habilidades, para que essa autonomia vá refletir na minha frente, como o próprio dicionário diz, para que eu chegue a ser um sujeito autônomo, eu tenha a capacidade de me autogovernar, né, com as leis próprias que eu acabo construindo e sendo responsável pelas minhas atitudes. Uma criança pequenininha, ela não pode ter esse peso de responsabilidade, no sentido de ser, quando a gente fala, crianças autônomas, né? Não, não, só sozinhas. Não. Nesse momento, a gente trabalha com regras, com combinados, certo? Nós trabalhamos com as rodas de conversas, nós incentivamos as crianças a refletirem sobre todas as questões que envolvem a sua sala de aula, o seu contexto social, certo? O outro, né? Isso. Então, vamos supor que eu estou numa construção de uma atividade com os pequeninos, e eu busco, então, as ideias deles, certo? As opiniões que eles vão trazer, e ali, então, nós vamos, como um grupo, construir as regras para que aquela atividade seja construída e concluída de forma organizada. Então, cada um é responsável por aquilo que lhe foi colocado. Tem um papel nesse grupo. Então, nesse momento, as crianças são cumpridoras de regras. E quando elas são cumpridoras de regras, ela ainda não é um ser autônomo por si só, porque ela está sendo construída, ela está sendo mediada, certo? Pelo adulto o tempo todo. E ali, ela também tem as consequências das suas ações erradas, né? Quando ela descumpre uma regra. Então, a gente volta a conversar, a gente recontrata, a gente faz uma reflexão sobre uma atitude. Então, esse tempo da educação infantil é um tempo onde semeamos a empatia, nós semeamos o olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, nós semeamos as responsabilidades, o que é ser responsável, certo? Então, isso tudo, ele vai, depois, lá na frente, reverberar na questão do ser autônomo, certo? E um ser responsável. Então, a gente está ali fazendo um jardim, né? A gente vai plantar sementinha nesse jardim de um, a gente vai regar essa sementinha. E no fundamental dois, a gente já começa, então, a cobrar essas atitudes de forma mais responsável. Essa reflexão da tininha vai ao encontro da nossa nova campanha, né? Algumas pessoas aqui de Marilhá, talvez, tenham visto já o nosso outdoor, em que há um menininho lavando louça ali com a orientação de um adulto, da mãe. Isso, semeia autonomia para acolher responsabilidades. Eu preciso conferir pequenas tarefas. Lógico, sempre, né, gente? De acordo com a faixa etária, o que ele consegue fazer, para que ele possa assumir isso. E pedagogicamente, por exemplo, às vezes os pais ficam um pouco ansiosos com tarefas, ou estudar. Ou, por exemplo, aconteceu alguma coisa na escola, eu sei que às vezes pode ter uma linha tenda, mas o que a criança, qual faixa etária, a criança vai trabalhar no fundamental 1, talvez, sei lá. Vamos pensar uma idade, uns 10 anos, eu não tenho essa experiência. O que ele já consegue resolver, de alguma situação de conflito da escola, e que ele pode levar para casa, e o pai vai falar, não, isso você tem que resolver. Não sei se você já é uma idade, e o que o pai não tem que, talvez, ele ir lá na escola e conversar. Para não, qualquer coisa que a criança também leve, o pai já vem, mas também não dá para negligenciar. Não, nem. A gente orienta os pais, né, a família tem que estar sempre nesse contato com a escola. A família presente na escola é uma parceria fundamental, né, e é extraordinário os trabalhos que a gente tem quando a família é presente na escola. Então, essa troca família-escola, ela tem que ser constante. E quando os conflitos são pequenos, são pequenos conflitos, o importante é que a criança consiga resolver sozinha. Se for um conflito relacional, né, então, que atitudes você já tomou para resolver esse conflito? E quando o pai liga, primeiro ele dá uma ligadinha para a gente, sem que a criança saiba também, às vezes, né. Olha, está acontecendo isso. Vocês podem dar uma olhadinha, vamos ver aí como que eles resolvem sozinhos essa situação. Porque ainda, dez anos de idade, eles precisam estar sendo mediados pelo adulto, né. Na vida inteira, a gente busca uma opinião, um conselho para resolver qualquer situação. Mas nas relações interpessoais, as crianças, elas ainda são imaturas, né. Para entender, e as dores são intensas. Eu costumo dizer, essas semanas, a gente fez algumas reuniões com os pais, e o terceiro ano, as crianças de oito anos, é a criança dramática. Tudo para elas é muito grande, tudo para elas é um, é uma, é um... São proporções, né. É uma proporção, assim, que a gente até riu um pouquinho, né. Mas elas sofrem muito, elas são intensas. E aí é onde a gente tem que tentar mediar essa situação, e trazer também essas crianças hoje para um equilíbrio emocional. Hoje, nós temos na escola uma disciplina que nos torna obrigatório pela BNCC, que é habilidades socioemocionais. Precisa trazer como conteúdo para a escola. Porque a sociedade mudou, né. Então, é um tempo de repensar a escola. Eu vejo assim. E a gente tem que repensar essa escola pensando, eu quero criar o indivíduo fono. Eu tenho que trabalhar suas habilidades cognitivas e suas habilidades emocionais. Então, que caminho nós vamos percorrer para que eu consiga construir isso tudo, e isso tudo se casa o tempo todo, não dá para você separar um ser cognitivo de um ser emocional, para que ele construa sua autonomia moral e sua autonomia intelectual. Então, nessa idade dos 10 anos, ela precisa sim, está sempre sendo mediada, e a gente entender o momento de estarmos interferindo nas relações para ajudar a resolver esse conflito. Vitine, embora as histórias sejam únicas, você acha que é importante pais e mães responsáveis se informarem, lerem, ouvirem sobre, assim, características de cada faixa etária? Você está dizendo, oito anos, né, talvez, não sei se funciona para todos, mas grande parte das crianças de oito anos tem essa característica, até o pai poder acompanhar. Eu lembro daquelas cartelinhas de vacinação das crianças, se hoje é assim, mas que tinha na cada fase uma característica, né, para você poder saber o que é comum. Sim, existem umas questões que são comuns para a chantagem. Inversais, talvez, posso falar assim? É, são da criança, né, dos seus desenvolvimentos. Tanto que nós temos muitos teóricos, né, que estudaram o desenvolvimento da criança. Temos Maria Montessori, temos Piaget, temos Freud, temos tantos teóricos que foram entender essa evolução conforme a sua faixa etária. Então, existem, sim, características fortes daquela faixa etária. Existe a criança que desenvolve mais rápido, existe a criança que é mais tranquila, certo? Temos que respeitar o tempo da criança, sim, mas também temos que estimular, né, não é uma coisa assim, ah, não é o tempo dela, eu já deixo para lá, não, não é por aí. A gente tem que entender que ela precisa avançar. Então, a gente vai estimulando cada faixa etária para que esse avanço aconteça de uma forma correta, né, e saudável. E a escola tem uma função muito grande nisso, porque, querendo ou não, quando é só o filho, eu acho que tem irmãos para comparar, mas você não tem essa noção do todo, né, e acho que vocês, com os pequenos, conseguem já perceber se, por exemplo, está aquém, então, respeita-se, mas não permite-se que ele fique aquém e deixe por isso mesmo, né, tem que... Nós temos que saber certinho, por isso que nós, educadores, temos que ter esse conhecimento, né, e quando olhamos para aquele grupo, a gente percebe se existe alguém que está descolando o seu desenvolvimento e o que nós precisamos fazer, quais as intervenções que faremos para que essa criança avance. E eu costumo dizer que todo indivíduo é capaz de atender. Todo e qualquer indivíduo é capaz de atender. Então, nós temos que ter só um olhar, às vezes até uso o que é um, tem que ter um olhar clínico, o que está acontecendo aqui? Clínico e sensível, né, porque é o que você falou agora há pouco, é cognitivo e emocional, a pessoa também tem que ter esse olhar de conhecimento, por isso, naturalmente, sempre se informar e sensibilidade para perceber, né, porque às vezes a pessoa pode ter informação e não ter sensibilidade. Isso, e quando a gente olha para uma sala de aula e quando temos duas, três turmas, né, três terceiros anos na escola, três quartos anos na escola, é muito interessante como uma turma não caminha como a outra. Um planejamento não se faz como o outro, existem características da turma e às vezes numa mesma turma o professor faz dois, três planejamentos para que ele consiga atingir para essas crianças. Eu acho que isso é pensar em construir um ser autônomo, certo? Eu preciso pensar naquela criança, o que aquela criança está precisando naquele momento para que ela se torne autônoma naquela aprendizagem que está sendo construída. Então, o que é uma autonomia cognitiva? É uma autonomia onde eu consigo pensar no conteúdo que eu estudei e caminhar dentro dele de uma forma onde eu consigo resolver tudo sozinha, né? Então, a gente... Não seja tudo da nota, não seja tudo da nota, não seja tudo do conhecimento. Não, não. Construção do conhecimento. E aí, a gente já traz outros teóricos que falam, e aí você desestabiliza o indivíduo, ele pensa que não está aprendendo porque você está trazendo novos problemas para que ele resolva e aí você percebe, então, que é momento de fazer uma intervenção para que ele avance de um nível para o outro. Então, a gente tem o tempo todo que pensar a escola como uma construção, certo? Um processo. É um processo. Da educação infantil ao ensino médio, é um processo construído gradualmente e nós sabemos que caminhos estamos percorrendo. Então, hoje nós temos muita segurança de como a nossa criança começa e de como ela termina. É um processo que foi construído e pensado, né? Desde a educação infantil, a criança tem condições de ser autônoma em algumas áreas, outras não. No fundamental, isso aumenta. No fundamental 2, aí sim entra a questão. O que é uma criança autônoma de fundamental 2? É um adolescente que consegue sentar e estudar sozinho, ele consegue tirar ali as suas dúvidas, então ele já está construindo a sua autonomia. Já faz algumas escolhas. Isso. É uma autonomia que eu trago para o campo da educação, porque existe autonomia no campo da filosofia, que é essa definição que a gente lê sempre, que é o indivíduo que tem as suas leis próprias e se autogoverna. Quem traz isso é a filosofia. E aí, quando eu trago para a escola, como que funciona isso? Funciona quando a criança consegue sentar e estudar sozinha e ali anotar as suas dúvidas e trazer as suas dúvidas para a escola. Então, ali ela está sendo uma criança autônoma dentro da escola, nas questões cognitivas, nas suas questões acadêmicas. Quando você falou de a escola mudou, nós somos praticamente da mesma geração e a gente sabe que há semelhanças e diferenças. O que a gente poderia falar disso, dessa construção da autonomia hoje? Hoje, esse hoje também é tão subjetivo, a gente fala hoje o quê? Esse ano, há cinco anos, quanto? Eu acho que hoje o nosso maior desafio é tornar um indivíduo autônomo na tecnologia, com responsabilidade. Que é a parte da nossa rotina. É o futuro da escola, nós temos aqui na escola as questões da sala meia, da questão da educação tecnológica, mas nós sabemos que os nossos alunos ainda não estão preparados para se autogovernar com um aparelho celular na mão ali, com responsabilidade. E a gente tem que pensar nisso para uma escola do futuro, porque até quando nós vamos ter materiais impressos, até quando a gente vai ter o aluno ainda no seu caderno? Eu acho que isso vai se desenvolver de uma forma muito rápida. Parece assustador, mas ao mesmo tempo não pode ser, né? Para nós, isso ainda é inquietador. Talvez inquietador seja um termo mais adequado, mas é isso que você está falando, como nós vamos nos preparar, porque nós somos essa peça fundamental desse processo, no sentido de sermos faróis, né, que é o termo que eu gosto de usar, estarmos à frente ajudando. É uma ferramenta riquíssima, mas hoje você deixar isso na mão de um adolescente, ele vai ficar sem, sem por cento do seu tempo, talvez, ou noventa, oitenta, nas redes sociais. Engeno acreditar que ele sozinho, né, porque eu não tenho a experiência da timinha com essa faixa etária, eu tenho mais com adolescentes, às vezes, eu lembro quando eu estava na orientação, eu conversava com o pai, de imaginar que sozinho, é lógico, por isso que essa linha temer, isso ele já deveria dar conta sozinho, já tem a condição, às vezes não faz porque realmente fez uma escolha equivocada, tem a ver com a responsabilidade. mas pra outras, é até ingênuo imaginar que ele vai ter essa capacidade, né, mas adolescente... Eles têm, eles têm capacidades, assim, a nível tecnológico, é extraordinário. É extraordinário. Isso, o tempo deles de uso, eu acho que tudo isso também se constrói em casa, né. A parceria. A parceria em casa, de novo, do uso com responsabilidade, é uma idade, sim, que precisa ser mediada pelos pais, né, eles têm a capacidade especial do governar no tempo de uso, naquilo que foi contratado, nas suas responsabilidades, mas nós sabemos dos perigos também, né. Então, eu acho que, assim, a sociedade mudou, né, de uma forma muito rápida, e com isso a gente tem que sempre repensar a escola, todo ano a gente repensa a escola como se tivesse, talvez, começando ali algumas questões do zero. E você tem que pensar, assim. Que surgem, surgem fatos, surgem casos que a gente nunca tinha vivido. E aí você tem que falar, bom, então como vamos pensar isso pro próximo ano? Então, é um lugar de constante mudança, e nós pensamos essas mudanças, nós pensamos, assim, o que vamos fazer pra otimizar o tempo dos nossos alunos, pra trazer esse conhecimento que eles tanto anseiam, porque eu acho que hoje eles pedem mais conhecimento do que a gente pedia, né. Sim. Eles querem, eles querem aprender, eles querem mais. E eu tive a oportunidade de estar em sala de aula do Fundamental 1 por esses dias, e ali eu pude perceber como eles têm prazer na aprendizagem, e eles querem mais. A gente fala, nossa, mas parece tanta coisa. E eles dão conta, eles dão conta de uma forma muito tranquila. E eles querem, então a gente tem que pensar, otimizar o tempo das crianças, trazer o uso dessa tecnologia pra sala de aula de forma responsável, pra que a gente trabalhe as competências e habilidades necessárias pra esse cidadão do futuro, que vai ser um cidadão 100% tecnológico, né. E na rotina, por exemplo, pensando aqui na nossa escola, sei lá, do intervalo, os pequenos falam recreio ainda? Os pequeninos, do lanche ou do banheiro, né, pensando nos menores, ou até, por exemplo, dos nossos tantos eventos, a gente tem falado de dar mostra, como a mostra mostra muito esse processo. O que a gente podia ressaltar de prático dessa construção? O que eles têm que fazer sozinhos que cabe a eles? Os pequeninos, sei lá, como eles vão escovar dente, não tem isso? É tudo, eles fazem tudo sozinhos, né. Estão aí sempre sendo orientados imediatos, mas eles já têm, assim, a rotina estabelecida, certo? As crianças que têm o lanche contratado pela escola. Então, assim, eles têm sempre o representante do dia, da sala. Então, esse representante, você não precisa ficar pontuando o que ele tem que fazer. Eles pegam a caixa de escovação, descem, eles vão até a cantina, pegam as toalhas, eles colocam para o grupo, aí eles já sabem que o último que termina o lanche é o que recolhe a toalha, e todos vão para a sua escovação desde os pequenos. Então, é tudo muito tranquilo. Você fica ali orientando, mas é tudo muito tranquilo. E isso é uma construção de uma forma bem fantástica, né. Você traz a responsabilidade e a criança já sabe o que ela tem que fazer, né. Então, ele está ali nessa construção da sua rotina, com as suas responsabilidades. E o interessante é, aquele que deixa de fazer é cobrado pelo colega. Sim. Dificilmente a gente está lá cobrando a criança. Os amigos falam, fulano, você esqueceu outra coisa. Fulano, precisa de ajuda. Eu acho interessante isso também nas nossas crianças. Essa edição coletiva, né. Às vezes, tem um, esses dias mesmo, nessa mesma sala que eu estava, eu tenho uma criança que está com o pé quebrado. E era dia dela ser a representante. Nossa, eu tive que tirar o papelzinho, quem iria cobri-la, porque ela não podia, né. Então, eles se colocam também nesse lugar do outro, né. Essa empatia, ela é fantástica. A pessoa que é empática, ela tem condições de dominar o mundo, fala. Sim. Porque você consegue lidar com várias personalidades, várias diferenças. Ser mais tolerante. Isso. Porque não achar que tudo vai, né. É. Acontecer. Então, assim, em cada ação da escola, você percebe essas construções. A mostra, por exemplo, está chegando agora a mostra do... Do Ensino Fundamental 1. Nós já tivemos duas mostras esse ano, né. Começamos pelos maiores, o Ensino Médio nos novos anos. Depois, o Fundamental 2, que também, né. Sim. Meu Deus, assim, uma coisa... Já falou sobre isso aqui, quando os meninos do teatro vieram, mas... É uma prova tão grande, tão maravilhosa do estudo que eu tinha que estar falando, né. De como que eles... Também tem lá, alguns professores que orientam, mas quanta coisa eles fazem só assim. É rico, é riquíssimo. Eles escolhem os personagens, né. O roteiro, eles ajudam a construir, eles dão ideias, figurino. Ele cada um desenha o seu e, ali, depois, eles vão até o acervo pra ver o que tem e o que não tem. Enfrenta as divergências, né. A gente tem que estar falando do outro. Porque, lógico, que nem tudo são flores aí. Tem umas brilhinhas, umas discussões que, meu Deus, não é nem a simulação. É a vida. Eu acho muito importante nessa questão do teatro quando trabalha a frustração, né. Não consegue o personagem que gostaria de ter ou não consegue o tanto de falas que gostaria de ter. Ou, às vezes, não consegue a prevenção. Ou, às vezes, até conseguiu, mas percebeu que não deu conta e precisou tomar novas decisões, porque a gente deixa eles tomarem essas decisões. Não que a gente deixe eles se frustarem no sentido de desistir, não. Sempre estimulados aí. Mas eles percebem quanto é difícil um processo pra alguns, né. E aí, eles precisam lidar com as frustrações, as suas limitações, de pedir ajuda, de falar, olha, diminui um pouquinho minha fala, não tô conseguindo decorar todas. E é muito legal isso tudo, nessa construção. Eu acho que se assumir esse frágil também, não ser, mas estar. Isso. Eu acho isso fantástico. Eu trabalho muito com a adolescência. A capacidade de dizer, desta vez não consegui, preciso de ajuda, posso melhorar a superação. É muito fantástico como vem a superação em seguida, sabe. E a gente vê no palco aqueles alunos que, às vezes, têm as suas dificuldades, né. No campo cognitivo, por exemplo, eu estava falando, mas que se sobressaem. E os que não estão no palco também, nos bastidores. Sim, né. Muito bem. E as consequências? Porque, por exemplo, a gente está falando de plantar, de semear todos esses valores. Porque nós queremos, né. Não é fácil abrir a galhona, né. Tire, eles prefiram também, o teu já tá adulto, o meu tá caminhando pra isso. Mas como é difícil, né. Os pais, nós adultos, temos também que nos preparar pra esse processo. De vermos batendo asas. Porque o mundo pode triturar, não é. Esse ser não autônomo, não responsável. Eu acho que o mais interessante, quando nós percebemos os adolescentes, já no ensino fundamental 2, é as questões reflexivas que eles nos trazem. Então, quando a gente trabalha com esses fundamentos, dessas construções de pensar, nós planejamos no nosso trabalho, nessa construção do indivíduo autônomo. Então, tudo é muito pensado, as ações são pensadas, tudo é construído pra que se concretize. E no fundamental 2, né. São as consequências aí que você tem acabado. É muito interessante porque eles vêm até nós muito reflexivos das suas ações. E é interessante quando a gente os desafia a melhorar. E eu tenho, assim, inúmeros casos deste ano mesmo, onde eu abraço até os meninos e falo, olha, tô orgulhosa de ver o seu desenvolvimento, o seu desempenho, como você me prometeu e cumpriu, né. Da questão de disciplina, do fazer tarefa, das notas, né. Então, assim, você vai desafiando. São pequenas vitórias que tem um gosto incrível, né, pra gente. Porque eu costumo falar pra eles, o que que você precisa fazer pra que isso não aconteça novamente. Que depende de você, né. Sim. E eles trazem as respostas. Então, você tem ali, olha, a responsabilidade é sua até aqui, eu posso te ajudar aqui, você tem que fazer sozinho. E eles trazem as respostas. Então, nós conseguimos ver essa consequência. Eles conseguem, eles conseguem sim se autogovernar com responsabilidade. E é interessante que você caminhe, então, no intervalo do Fundamental 2, é tudo muito tranquilo. Eles sabem até onde podem vir, eles sabem dos limites deles. Claro, é uma idade desafiadora. Então, na hora certa... Eu esqueci, eu sou orientado, né, a gente vai... Não é cortar asa, né, agora essa expressão, mas é orientar pro voo, né. Eu acho que esse voo tem que ser feito sozinho, mas a gente tem que estar acompanhando, né, essa decolagem deles. É, os frutos, os frutos então, né, semeamos, regamos, os frutos que a gente pode aqui no Fundamental 2, eles são extraordinários. Que vão pro médio também. Por falar em cima do médio, a gente vai... Já vou até adiantar. E semana que vem, vamos estar com a nossa Grazia Linaeda. Ela vai continuar. Vai continuar. E ela colocou aqui muita admiração pela nossa Tininha, parabéns pelo seu maravilhoso trabalho. E o Roberto, que é o nosso coordenador aqui do Teatro, professor. Realmente os alunos têm participação constante e ativa nos processos da mostra. Desafios que estimulam o engajamento e a busca por sentido. Se nós fôssemos contar tantas histórias da Tininha, em termos dos nossos alunos. É um processo apaixonante. É um processo, é um processo, é um processo, é um processo, é um processo. É um processo, é um processo, é um processo, é um processo, é um processo de nossas memórias. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu sou do Ensino Médio por Opção há 21 anos, mas tenho de mim, e não é querer falar com vocês aqui, eu sempre já escrevi sobre isso, inclusive. A admiração que eu tenho pelos colegas professores nessas fases de base, né, dos pequeninos. Admiro também os meus colegas que estão no Ensino Superior, cada um com o seu valor, mas eu penso que o grande desafio, não é, porque assim, é o cognitivo, é o emocional, é até o físico, porque é um subir e descer de escadas que precisa de acompanhamento. Então, eu acredito o seguinte, pra quem está nos ouvindo, fazer uma reflexão, porque às vezes o teu professor que fica, como eu, estou no Médio há 20 anos, e alguém fica lá no berçário, ou na educação infantil por 20 anos, eu sinto que ainda tem um olhar assim de, nossa, parece que está estagnado. Gente, é um valor, é um conhecimento, que eu sinceramente tiro o chapéu e aplaudo os meus colegas na educação infantil do Fundamental 1, e o 2 já está um pouquinho mais perto do Médio, né? Mas eu acho assim de uma responsabilidade, de uma missão. E é fantástico o trabalho. Hoje, essa semana mesmo, por ser Semana da Criança, foi desenvolvido. Sim, é verdade. Muitas atividades foram desenvolvidas, principalmente nas questões motoras, da educação infantil, e hoje eu parei pra olhar o infantil, passando entre as cordas, e eles tinham que dar um jeito de sair dali. Teve uma que é tão pequenininha, que ela levantou e passou por baixo. Falei, ela choca. Mas também desenvolveu a autonomia. Nas questões simples, né? Então, os professores estavam só, vamos fulano, vamos fulano. Então, eles iam e acharam o caminho de volta e todos conseguiram concluir as tarefas. Educação infantil 1, 2. Eu falei, gente, é isso. Isso é autonomia. É uma construção de conseguir resolver os seus problemas sozinhos. Então, eles já estão se autogovernando ali, né? No equilíbrio, com alguém atrás, mas estão indo. Então, é fantástico tudo o que acontece, né? Ai, nós estaculamos tanto o nosso telefone. Nossa senhora vai ser puxada, mas eu falo bom, meu Deus do céu. E olha só, quem quiser acompanhar as nossas fotos pequeninas, nós estamos... Eu não sei que a semana no final já está com o mês mais ou menos da Platão Kids, que está acompanhando. É, estamos com o mês. Platão Kids, uma página do Colégio Platão. Temos a Colégio Platão Oficial. Mas, veio essa página do Platão Kids, que é uma delícia. Até faz bem para a gente entrar lá e ficar curtindo tanto os esportes, como as outras fotos. Não são só eventos, né, Tininha? A rodana do dia a dia da escola. Os pequenos, os pais adoram. Então, se você quiser conhecer Platão Kids, tanto no Instagram, quanto no Facebook, a Sela da Criança está bombando. A Tininha conseguiu um intervalinho, porque está sendo intenso entre as atividades. As crianças merecem, a infância é uma delícia. E eu até coloquei no blog da escola essa semana, que é uma fase que nos reserva memórias afetivas. Tem da sua, tem da minha. E no que depender da gente, né, nós educadores aqui no Colégio Platão, nós queremos que as nossas crianças tenham memórias maravilhosas. Incríveis, né? Incríveis. Um tempo bom, um tempo de escola. E com as suas famílias também, lógico. E eu tenho que, lógico, sempre deixar as nossas frases. E agora eu só tinha uma, eu estou trazendo duas. Que vão sempre ao encontro das nossas reflexões. Uma da Maria Montessori e do Paulo Freire. A Maria Montessori diz o seguinte, Qualquer ajuda desnecessária é um obstáculo para a aprendizagem. Portanto, que saibamos, né, Tirinha, que tenhamos, assim, sabedoria. Conhecimento, mas sabedoria de quando ajudar. Quanto, eu acho também, para que eles possam, gente, ó, batendo as asinhas. A gente vai estar por ali acompanhando o voo, mas eles têm. E do Paulo Freire, mestre Paulo Freire, é decidindo o que se aprende a decidir. Por isso que é fazendo, é construindo, é desfrustrando-se. A vida vai nos ensinando. Ralando o joelhinho, né? Exatamente. É no joelho ralado, como é que é a música? Muito bem. Querida, obrigada pelo papo, pelas orientações, pelo conhecimento. É uma delícia palata do Brasil. Ah, a delícia mesmo. Adora. Bom, a Tininha está com Maria Lúcia Tavares nas redes sociais? Maria Lúcia da Pava. Da Pava. E se alguém quiser procurar, ou na Platão Kids também, né, Tininha? Pode entrar na página Platão Kids, informações e, enfim, compartilhar a experiência. Estamos sempre esperando pela participação de vocês. Obrigada. Passem esse bate-papo adiante, porque sempre é bom compartilhar conteúdo de qualidade, né? Nas redes sociais. Bom, semana que vem, graças, esperamos aqui para conversarmos sobre o processo de formação humana no ensino médio, que vai ser uma delícia também esse papo. E a gente se encontra, então, na próxima quarta-feira. Um bom Dia das Crianças, né, Tininha? Exatamente. Para todos, para quem vai celebrar o Dia das Crianças. E também, é bom, a gente vai se encontrar depois do Dia dos Professores, que é a nossa próxima TV Platão. Sim. É pós dia dos professores, mas para os nossos colegas educadores, a gente já parabeniza e deseja saúde física e sabedoria, e que a gente possa sempre honrar. Isso que não é nem profissão, é missão, né? É missão. Eu acho. Bom, até mais então. A gente se vê na próxima parte. Até lá. Tchau. Tchau.